Nesse tutorial você vai aprender a como remover sites ou aplicativos que tem acesso diretamente a tua conta no Twitter. Bem, o procedimento é muito simples. Abra o teu Twitter, do teu lado esquerdo inferior, clica em mais, vai em configurações de privacidade, segurança e acesso a conta, aplicativos e sessões e aplicativos conectados. O que tiver conectado a sua conta vai aparecer aqui. O que você vai fazer é clicar e vai pedir para revogar o acesso. Assim que você revogar, você vai voltar e esse aplicativo já não vai estar mais tendo acesso a tua conta do Twitter. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe aqui no campo de comentário, eu quero saber a sua opinião.